Eu sou Yale, tenho 7 anos e eu toco zofono e violão, canto, canto e isso. Aí eu queria fazer uma música pra vocês. Sou Magno Miranda de Souza, tenho 32 anos, iniciei na Tapera das Artes aos 9 anos de idade. Hoje estou presidente da Tapera das Artes, ONG na qual posso dizer que toda a trajetória da minha vida, como bem costumo dizer, não existo sem Tapera, porque acho que quem me deu um norte pra ser o que sou, descobrimento, a minha busca pra querer ser algo na vida, veio através da Tapera das Artes. E passei a ingressar no projeto, na Tapera das Artes, como aluno. Toquei muito tempo, viajei pelo projeto, toquei com o Cacau Brasil em vários estados. A gente conseguiu conquistar essa confiança de ser músico profissional, saindo de uma instituição. Então só isso já mostra pra gente o quanto era importante. A motiva é, não só eu, mas como um músico que é frequente a Tapera das Artes, é em si. Através da música, que eu quero me formar em tudo, ser um grande musicista, e aqui abriu muito minhas portas, conhecer gente que eu nunca imaginei de conhecer, grandes nomes da música. E foi através daqui, dos professores, que também eu consegui uma bolsa na Orquestra de Base da UES. Assim, eu acho que minha relação com meus pais vai mudar, porque um dia eu vou acabar mostrando a eles do que eu sou capaz, do que o meu estudo foi que me levou, do que a Tapera, aonde a Tapera das Artes me levou. A Tapera das Artes vai abrir portas pra mim. E já tá abrindo, tá começando a abrir já. A Tapera das Artes é mesmo como se fosse me ajudando até meu próprio futuro. Leva a gente para festivais, todo dia aula, o que a gente mal sabia das coisas. E ela traz coisas muito importantes pra nossa vida. Sou músico, não abandono a música por nada, assim como não abandono a Tapera. Então, ser músico, eu acho que o papel no qual hoje eu busco pra os alunos que se ingressam na Tapera, é justamente esse. Músico, cidadão, músico com o sentimento de ajudar o próximo, com a consciência do que é correto, certo, errado. Meu jeito de agir, meu jeito de pensar, meu jeito de falar, meu jeito de se enturmar com as pessoas, tudo, meu jeito de tentar ver a vida de outra forma. Porque eu passei a ter outra visão que eu não imaginava, é pra minha vida. A Tapera das Artes é pra mim. Porque eu nunca pensei em ser música, mas aí quando a Tapera das Artes abriu as portas pras pessoas, pras alunos, eu senti que vai Israel, vai dar certo, vai que seja o teu ramo de vida, que tu queira ser música de verdade, tomara que dê certo. Temos hoje na Tapera das Artes um espaço que é a loteria, é um espaço que proporciona grandes vivências, né, mesmo porque aproveitamos elementos da natureza para transformar em instrumentos, né. Eu aprendi algumas coisas, como eu poder consertar o meu próprio instrumento, se alguma coisa quebrar ali, eu vou saber consertar aquela coisa. E pra mim, do lado pessoal, foi muito importante, né, ter essa descoberta de novos sons e ter consciência de que um fruto da natureza poderia se tornar um som. Acredito que a gente, músico, a gente sempre tem uma sintonia com o instrumento, mas quando a gente, mesmo com as nossas mãos, constrói com o trabalho que deve e tudo, eu acho que é como se a gente doasse uma parte disso aí. Apesar de eu passar a saber o que é a loteria, eu vi que muitas coisas que o pessoal, aliás, que as pessoas rebolam e tal, dá pra aproveitar, e é muito lucro que eu não sabia, eu passei a saber. Esse instrumento é feito basicamente de cabaça, é feito de cabaça, madeira e um compensado. O aprendizado na luteiria foi uma coisa muito maravilhosa, porque você transformar, tipo, a cabaça em um instrumento, é muito interessante você pegar aquele instrumento e você sentir que foi você que fez, você que fez aquilo tudo, se esforçou, veio dias e dias pra cá para a tabela dos artesanquilais e fazer aquele instrumento e depois tocar, sentir ele. É uma coisa maravilhosa que a pessoa sente. Essa parte arredondada, marrom, ou preta, não sei, é a cabaça, que foi encerrada ao meio, assim, e ela tem a função de ficar o som, né, a caixa acústica do instrumento. É porque a gente olha assim, olha pra uma árvore, eu nem imaginava que podia ser um instrumento ali. e muitas cabaças que, às vezes, meu pai plantava. Até eu chegar aqui, eu fiquei impressionado com os instrumentos que ele fazia, o som, o som de pássaros. Achei muito legal. É, então, a gente pôs uma peça de madeira que atravessa a cabaça. As tarraxas são de uma viola convencional, né? É, porque além de pegar algum cordão da natureza se transformar em instrumento, o som não vai ser igual ao instrumento pássaro, porque o som vem da natureza, vem do sabor da natureza que a gente sente. Com os trastes e com o pensado, então é muito simples de fazer, a gente vai fazer uma solidariedade incrível. Acho que é isso. Pois eu não tenho ficado muito na natureza, mas eu aprendi muito. Tipo, você fazer um instrumento e você tocar o instrumento que você próprio fez é muito prazeroso. Em qualquer lugar, por quem você esteja, você vai tirar a música. E que a música está ao nosso redor. É um grande conhecimento, é conhecimento. Porque você aprende com ele e pode ensinar ele também. É um ator de conhecimento. Agora eu já posso estar ensinando a outra pessoa que está chegando agora. Nunca pensei como eu viveria sem a literatura dos artes, porque não tem como. Nunca abandonarei a tapéria. Tudo bom que já aconteceu na minha vida, a maior parte das coisas boas foram através da tapéria, então você tem uma dívida de vida. Nunca pensei como eu viveria sem a literatura dos artes, porque não tem como. É vida. Eu costumo dizer que um dia posso não estar na tapéria, mas a tapéria jamais sairá de mim. Então, tapéria das artes, não é? Eu não me vejo sem a tapéria das artes, porque ela é tudo na minha vida. É uma casa, é uma família, é um lar, tem pessoas maravilhosas que me tratam super bem, até demais. É um lugar que eu sempre sonhei viver. É uma casa que a gente sempre quis ter, uma família. A tapéria é como se fosse a família. Como se fosse a nossa própria família. É minha família, praticamente. A tapéria das artes é a minha casa. A tapéria hoje se tornou uma família, não só para mim, mas para todo mundo que passa aqui, um pouco tempo, seja tempo. É muito acolhedor. acho que o significado para a tapéria para mim são tantas coisas, mas que se resumem para mim na minha vida, né? a tapéria para mim é isso, vida. A tapéria... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL